É o aniversário da Andressa. Andressa, qual que é o seu Instagram? Eu vou colocar aqui porque ela não tá conseguindo falar. Deseje parabéns pra ela porque é aniversário da Andressa. Estou aqui com a Natália e com a Sabrina. Gente, elas são minhas amigas desde que eu mudei pra Manaus. Mas ela deve estar aqui. Tá faltando a Rita. A inútil da Rita, mas ela foi embora por causa do namorado. Cusona. Meu Deus. Eis da sétima série. São minhas melhores amigas até hoje. Não substituí ainda. A gente perdeu um pouco o concato. Natália, como que é o seu Instagram, Natália? Para, Natália. E o seu Instagram? Não, eu vi isso. Como que é a sua risada? Que saudade de vocês. Agora que eu entrei no meu quarto e ganhei presentes. Vou abrir. Foi a All For You Tavinho que entregou. Mano, vocês estão zoando, né? Vocês só podem estar zoando. E a Carla Góes também deu. Gustavo, meu amor, sou muito apaixonado por você. Namora comigo. Mano, vocês estão zoando. É sério. Vocês estão fazendo de propósito. Estou me segurando pra não comer chocolate. Me segurando pra comer nenhuma besteira. Aí vocês começam a dar chocolate, sabe? Assim, meu ponto fraco. Gente, já estou aqui em Manaus. Mano, eu tinha esquecido como aqui era calor. Sério, eu estou, tipo, derretendo, derretendo. Como ainda muitos não sabem, eu morei aqui em Manaus por cinco anos. Nossa, eu estava morrendo de saudade. Eu lembro de muita coisa daqui. Eu sei andar em muita coisa aqui ainda. Estou aqui fazendo o Meet. Tem um monte de gente pra entrar ainda mais. Tem um monte de gente pra entrar ainda mais. E aí Acabei o show. Véi, estou sem voz. Tanto que eu gritei aqui. Manaus foi foda demais. Nossa, representou muito, muito, muito. Amo Manaus. Amo muito vocês. Muito obrigado. E amanhã tem Sorocaba. Andrés, por que você está chorando? Por que eu gosto de você? Por que eu gosto de você? Eu também gosto de você. Muito, muito, muito.